Salve galera, vocês sabiam que The Last of Us teria uma animação? Então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo E hoje vamos falar sobre a revelação de como seria essa animação do game Mas antes de começarmos a falar sobre isso, é claro, não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrevam no canal pra quem ainda não é inscrito E ativem também o botão do sininho Então bora lá falar dessa produção de The Last of Us Pois bem gente, recentemente nessa sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020 Vulgo ontem né, de acordo com o dia em que eu estou gravando esse vídeo A agência Odd Fellows fez uma revelação de que eles estavam trabalhando em uma animação oficial Sobre The Last of Us, no caso o primeiro game Esse trabalho no qual eles se referem seria um curta-metragem animado E eles revelaram várias imagens que vocês estão vendo aí no fundo do vídeo Isso seria feito em conjunto com a Sony e iria nos apresentar uma história de 20 minutos Dividida em capítulos que iriam nos relembrar dos eventos do primeiro game No site deles está escrito que a história iria destacar o drama, o tom, a força dos personagens e da história Nos preparando assim para The Last of Us Parte 2 Esse curta também iria mostrar um estilo que diferenciaria bastante a animação do que a gente vê no game Trazendo também uma recapitulação de cada um dos episódios do jogo Com um tratamento visual único E um dos exemplos que eles deram ali é como se fosse o Animatrix Onde cada episódio é de um jeito diferente Alguns tem um estilo mais em 3D Outros tem um estilo um pouco mais cartunizado Enfim, quem conhece Animatrix ou esse estilo de direção de arte Onde cada episódio ou capítulo tem uma direção diferente Então eu acho isso bem maneiro Além do mais, isso tudo seria feito com uma narrativa singular Que permitiria a eles conectar os estilos E caminhar entre passado e presente de forma bem eficaz Mas infelizmente, ou não né Eu não sei porque a Sony não quis continuar com isso Mas eles explicaram ali no site Que a Sony não quis mesmo dar seguimento a esse projeto Sem explicar ali Ou não sei nem se eles também não sabem Esse motivo do cancelamento Então gente, vamos ficando por aqui E hoje na verdade seria um outro vídeo Mas como essa notícia é mais recente Ela pulou aí na frente como prioridade Coloquem aqui nos comentários O que vocês acham sobre isso Se vocês acham que essa animação seria legal Vendo aí pelas artes conceituais Que eu deixei passando durante o vídeo E é claro, lembrando que isso é arte conceitual Não representa o trabalho final Então muito cuidado na hora desses comentários Porque isso aí não está finalizado E também não se esqueçam que temos lives aqui no canal Todas as segundas, quintas e sábados Às onze e meia da noite E vídeos assim como esse Todas as quintas e também aos sábados Então curtam, se inscrevam e compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live É isso aí Valeu!